Na empresa G-Click, a equipe de Customer Success enfrentava um desafio. Eles buscavam maneiras de reduzir o tempo de implementação, visando aprimorar ainda mais a experiência dos clientes. E como se não bastasse, o departamento comercial sofria com perda de vendas para clientes de pequeno porte, que buscavam soluções rápidas e acessíveis. Determinada a resolver esses problemas, a equipe de CS uniu forças para encontrar uma solução atraente. Realizaram reuniões internas, compartilharam ideias e buscaram inspiração em diferentes fontes. Foi nesse momento que algo brilhante aconteceu. Surgiu a ideia de oferecer uma nova modalidade de implementação, nomeada como Flash, uma opção mais econômica, acessível e ágil. A proposta era simples, mas impactante. Ao invés de passar semanas e até meses no processo de implementação tradicional, a equipe de CS desenvolveu uma metodologia eficiente para realizar a implantação em um curto período de tempo. Com base no conhecimento adquirido sobre os principais desafios enfrentados pelos clientes, eles simplificaram e otimizaram o processo, dissolvendo o conteúdo em vídeos curtos, melhorando a metodologia e facilitando a configuração por etapas. Mas as mudanças não pararam por aí. Outra dor identificada foi a falta de tempo para realizar os treinamentos. No entanto, com o EAD, essa barreira foi superada. A equipe de CS criou um programa de treinamento online abrangente, que permitia aos clientes aprenderem as etapas necessárias para a implementação por conta própria e em qualquer lugar. Apesar dessa autonomia do cliente, o time de CS não deixou de fornecer um suporte personalizado e de solucionar prontamente quaisquer dúvidas ou problemas que surgissem. Com isso, a GCLIC estabeleceu um vínculo sólido e duradouro com seus clientes, fortalecendo ainda mais o relacionamento. A modalidade de implementação flash revolucionou a empresa. Clientes de pequeno porte, que antes procuravam soluções rápidas em outros lugares, agora encontraram na GCLIC a agilidade, preço e eficiência que tanto desejavam. Graças a essa incrível inovação, as vendas aumentaram exponencialmente, com um crescimento de mais de 52%. Além disso, o time de CS desempenhou um papel fundamental nesse sucesso, diminuindo o tempo de implementação em 55,2%. Com a revolucionária implementação flash, todos saíram vitoriosos. As vendas do departamento comercial decolaram, o processo de implementação acelerou e as empresas menores encontraram o caminho para crescerem organizadas. Essa jornada de sucesso prova que quando inovação e dedicação se unem, os resultados são verdadeiramente transformadores. Tchau, tchau, tchau.